Esse é o Roda-Presa, hein? Esse é o Roda-Presa, pior do que aquele carrinho que eu passei, não sei quanta gente Esse é o Roda-Presa Ô, tiozinho Nem sei direito ele vai Um apostamento bom desse aí, ele nem sabe Mas o que? Esse aí nem tá assim, ó Tendo dado no volante O braço sai dele também, você nunca pode confiar muito Pode tirar o pé O braço lombado acabou logo, hein? Avisa aqueles olhos lindos que eu já peguei Hotel Siqueira É, mas esse aqui é mais, não é tão bruto não É uma passarela, essa aqui já é mais, carro de sol, muito claro E aí, gente E aí, gente El gramado também, a gente tem uma conversa E aí, gente E a coisa tá teia Mas como mais eu treino a nossa Mas que tu me tá na ver Por favor, desabra mais E a coisa tá teia Por favor, desabra mais E a coisa tá teia É, eu tô sem do mundo, né? Nenhum dos dois, essas lombadas aqui, tá tudo. Quantos dois? Quando tiver essas casetas, tem que ir pra essa caseta. Agora lá você vê, lá na frente tá avisando que tem uma. Lá na casa do caramba. Lá na casa dos americanos. BR3C. Morinco Corbeiro. Estarando diamante. Vá no corzinho brabo. Vá no corzinho brabo. Vá no corzinho brabo. Com o corzinho brabo, eu até não vim. Tinha um baralho, era aqui que estava usando o baralho. Tinha um baralho, era um baralho, era um baralho. Tinha um baralho, era um baralho, era um baralho, era um baralho. Tinha um baralho, era um baralho, era um baralho. Tinha um baralho, era um baralho, era um baralho. Tinha 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 um baralho, era um baralho. Música Aúno O Unub first de mano passei também Música Aplicado também, mas que eles estão andando todos eles Mas que fumaça Não, não consigo lançar passei não, velho Só consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz para a sala pra dimensionir Ninguém vai te abraçar pra ver que o sol se limpo Ninguém vai escrever no novo, mas olha meu amor Só consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz para a sala pra dimensionir Ninguém vai te abraçar pra ver que o sol se limpo Ninguém vai escrever no novo, mas olha meu amor Só consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz para a sala pra dimensionir Ninguém vai te abraçar pra ver que o sol se limpo Ninguém vai escrever no novo, mas olha meu amor Só consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz para a sala pra dimensionir Ninguém vai te abraçar pra ver que o sol se limpo Ninguém vai escrever no novo, mas olha meu amor Se mesmo assim não quiser me deixar Ninguém vai te abraçar pra dimensionir Ninguém vai te abraçar pra dimensionir